Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é encaixando as pistas. Antes que encaixe todas as quatro pistas, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Ok. Beleza. Parou. Quem conseguiu deixar o like antes que encaixasse as pistas, venceu o desafio. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez, irei testar essas bazucas que fazem bolhas de sabão. Então, se você gosta de vídeo assim, clica logo no like. É muito importante. Vou contar até três. E você, deixa o like aí. Combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se. E eu tenho aqui dois tipos. Esse daqui, que é menor. Não sei quantas bolhas saem por segundo, né? Ele aqui é em formato de tipo uma metralhadora, uma bazuca. E esse daqui, que é o maior, que é em formato de baleia. Então, a gente começa pelo menor e depois a gente testa esse aqui. Depois os dois juntos, ok? Vamos lá. Tinha essas cores aqui. Eu comprei essa dourada. Só espero que esteja certo. Já pensou? Aí está aqui marcado na caixa e não é? Olha o que vem. Um potinho, já no formato certo, para poder encaixar a bazuca. A bazuca. Ah, olha como é que é. Agora que eu entendi, ó. Tem um ventiladorzinho que vai girar e eu tenho que encaixar essa parte para poder funcionar. Mas, peraí. É assim ou assim? Eu não sei. Eu acho que é assim, ó. Isso para cima. Ah, tá. Porque o botão está aqui para apertar, entendi. Aí você coloca aqui e... Tcharam! E vem a solução de bolhas. Eu também peguei esse refil aqui, caso falte, porque eu não sabia que tinha dentro da caixa, né? Mas como eu já tenho. E agora eu vou precisar de quantas pilhas? Três pilhas AA. Então, eu vou colocar as pilhas aqui e já volto para a gente testar essa bazuca de bolha de sabão. Deixa eu só ver quantos furos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, será que são dez bolhas por segundo? Ou mais? Eu acho que mais. Bora ver. Já coloquei aqui as pilhas e olha. Bora ver se vai funcionar. Ei, ó. O vento é forte. Agora, bora colocar a solução de bolhas. Ih, olha aqui. Ah, fácil. Dá bem que tá aqui para não tirar. Bora colocar. O que isso aqui não é um sabão? É alguma coisa misturada com água. Não sei. Mas, bora lá. Primeira tentativa de soltar as bolhas com a bazuca. Valendo. Eita, olha isso aqui, galera. Nossa, faz muita. Galera, faz mais do que eu imaginava. Também é muito rápido. Nunca pensei que fazia tanto isso aqui, ó. Aí vai assim, ó. Coloca mais. Agora, tá saindo bem estranho, porque eu apentei, ó. Tá saindo uma gigante. Eu consigo fazer, ó. Fazer uma gigante, ó. Eita, ó. De novo. Muito legal. Então, se essa daqui faz bastante, imagine essa daqui que é maior. Agora vamos ver a segunda bazuca de bolha de sabão. Será que ela faz mais bolhas que essa primeira? Ih, olha aqui, galera. Parece ser maior. Vem também com o potinho e com a solução de bolhas. Vamos ver quantos canos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez também. Mesma coisa. Será que faz a mesma quantidade? Mas parece que são um pouco menores, né? É. Maiores, quer dizer. É, parece que isso aqui é maior. Não sei. Vamos colocar aqui as filhas e fazer o teste para ver se esse daqui faz mais bolhas. que esse. Já coloquei aqui as pilhas e vamos ver. Eita, o vento é forte. Agora eu vou colocar a solução de bolha aqui no potinho da outra. Ah, mas é a mesma coisa? Eu vou colocar desse aqui, do refil. Acho que é a mesma substância. Coloca mais um pouquinho aqui. E agora, vamos ver como é essa bazuca de bolha da baleia. Lá vai. E... Está aparecendo mais? Galera, agora eu já não sei qual faz mais, hein? Estou em dúvida. Agora saiu... Ih, agora saiu menos. Espera aí, bora testar a outra. Eita, agora eu já não sei tanto. Eita, e agora? A dúvida é que não quer calar. Qual faz mais? Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo. Espera aí. Incha aqui. Incha aqui. E... Galera, agora eu não sei, hein? Bora ver qual que acaba primeiro. Ó, de novo. Fazer os dois aqui. Aqui é acabar primeiro. Ih! Essa aqui acabou primeiro, né? Bora testar de novo. Ó, verdade. Essa aqui faz muitas bolhas e parece que acaba primeiro, né? Graças a Deus, porque a mesa aqui está ficando toda grudenta. Agora, olha como saiu. Será que eu consigo fazer uma bolha gigante com essa aqui, com o lançador de baleia? Bora testar. Tem que fazer devagar, né? É, só assim, ó. Ó. Ó como tá. Olha isso. É. Dessas duas aqui, dessas duas bazucas, qual que tu mais gostou? Eu gostei mais da de baleia. Gostou mais da de baleia? Eu gostei mais dessa, galera. Ó. De novo. Agora, ó. Essa aqui saiu bastante, essa aqui quase não saiu. É. Então, esse vídeo foi testando essas bazucas de bolha de sabão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e tchau. Tchau. Tchau.